Oi gente, mais uma caixinha aqui da Avon, não estou fazendo mais pedido assim, só quando realmente acontece de alguém fazer e tal, eu estou mais sentada aqui, pedido apenas, mesmo de família, esposa, não estou mais vendendo a Avon, não estou mais vendendo a Avon, mas faço pedido contábil. Veio esse aqui, que eu ando de 48 horas, veio dois, esse daqui é para a gente da minha família também, esse aqui é meu, que eu pedi, estava no valor excelente lá no meu site, que é o History Love Inspires, vou estar mostrando para vocês no final do vídeo o frasquinho, para vocês estarem vendo. Pronto, eu estou falando aqui de 30 volumes, que as pessoas da minha família não vivem sem ele. Esse aqui, que é o color, para a gente ver se foca. É, aquele color trend, de cobertura para esmalte, efeito glitter, adoro ele. Máscara. Esse aqui é, esqueci o nome. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui, creme de abertura para o corpo, foram dois. O valor estava excelente, então vendi esses dois. Incrivelmente veio esse, a mostrinha aqui. Deixa eu ver aqui. Love de Parfum. Love de Night. Legal, nunca recebi a mostrinha de perfume, mas agora recebi. Lindona nessa capa. Ela é multi, ela é genial, uma nova máscara, que é a Zico Yun Genius Avon Cosmetics. Cosméticos. Casa e Estilo. São da Campa 18. Opa, caiu. Essa é a Delonove. Cosméticos. Com essa influência aqui. Ela é daquele podcast, né? Pod delas, eu acho que, acredito. E por fim. Casas e Estilo. Estilo 19. Então é isso. Apenas pedidos familiares. Não estou mais fazendo pedidos para sempre a cliente. Apenas para pessoas da família. E eu não estou mais focada na Avon. Eu creio que esse é um dos motivos por minhas visualizações estarem super baixas. Mas eu creio em um Deus vivo e tudo vai melhorar. Porque Deus é maior. Vou estar mostrando o frasco desse daqui para vocês agora no final. Realmente o frasco é bem bonito. Ainda não experimentei, não sei a duração e outras coisas mais. Mas acredito que seja legal. Então é isso. Quer dizer e seu presenteceram em sua convida.